E aí, você está satisfeito com a vida que você está levando, com o que você faz? Está tudo bem? É isso mesmo? Ah, você acha que é tarde para mudar? É, você gostaria até de mudar, mas você acha que agora já não dá mais, porque você já investiu tanto em outra carreira, em outra forma de vida. Como é que vai mudar agora, né? Bem, é para resolver esse conflito que eu quero começar com você hoje. Hoje, esse vídeo vai te abençoar. Por isso, vá agora e se inscreva no meu canal para que todos os dias a gente esteja junto, se comunicando aqui, através do Bom Dia com Oração. Eu faço isso com muito amor, com uma expectativa do que eu tenho visto acontecer. Pessoas sendo transformadas, através de breves meditações, paulatinas reflexões, diariamente. E isso tem feito com que as pessoas encontrem um novo caminho, uma nova perspectiva. Que isso aconteça na sua vida. Por favor, toca no sininho para receber as notificações diárias. E se você gostar do vídeo, no final, me dá um like, copia o link e manda para os seus amigos nos grupos de WhatsApp, Instagram e Facebook. Tá certo? Hoje, quero ler com você um texto que está em Gênesis, no capítulo 12. Qual é o contexto aqui? O contexto aqui é que Abraão, ele já está pensando em aposentar, né? Porque ele tem 75 anos, é multimilionário, ele tem muito rebanho, ele está numa boa, tranquilo, já pode ficar numa rede descansando e só avaliando o que ele já tem. Ele pode colocar gerentes tomando conta da sua fazenda e nem se envolver no dia a dia mais. Ele não tem filhos, não tem preocupação com o futuro dos filhos, está tranquilão lá. Só que não é tão legal assim para o homem que tem tanta coisa não ter para quem passar. Não é tão legal assim não ter um legado a deixar para alguém. E Abraão não estava satisfeito. Ele queria ser pai. Sara queria ser mãe. Porém, como nunca aconteceu, eles se acomodaram. Abraão focou nos seus negócios, multiplicou seus negócios e Sara cuida da casa e cuida do Abraão e não toca mais no assunto paternidade e maternidade. Vem o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que continua falando. Se não fala com você, eu quero te dizer que é você que não está ouvindo. Porque Deus sempre está falando, sempre manda recado. Manda numa propaganda, manda num filme, manda numa música, manda através de alguém, manda num vídeo que você recebe. Deus está sempre te cercando. Você não quer ouvir? Não culpe Deus. Você não quis ouvir. E aí Deus foi lá e falou com Abraão e disse para ele, ó, sai da tua terra, sai da minha terra, sai do sistema de vida que eu montei, isso, sai da tua terra, da tua parentela. Caramba, eu já estou velho, vou deixar a minha família, vou deixar os meus irmãos, isso, e da casa de teu pai. E vai para a terra que te mostrarei. Abraão podia perguntar, mas que terra é essa? Nem o local Deus falou. Deus não falou, olha, vou te levar para o Egito, vou te levar para a Macedônia, vou te levar para a Austrália, vou te levar para os Estados Unidos. Não, 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 sai da tua terra, que você está estabilizado, que você já tem um casarão com uma rede na varanda, que você já tem o seu fogão de lenha, uma comida gostosa, um monte de empregado. Sai, sai e vá para o lugar que eu vou te mostrar. E não vou nem falar onde que é, não, porque você vai ter que confiar. Abraão ouve aquilo e fala, caramba, difícil, hein, mas, o que mais? E Deus fala, de ti farei uma grande nação. Ou seja, você vai ter filho, neto, bisneto, tataraneto, vai prosperar tanto negócio que você não vai acreditar. E eu te abençoarei e te agradecerei o nome. O teu nome vai ser famoso, Abraão. As pessoas vão lembrar de você. Você vai ficar marcado na história. Olha a promessa de Deus. Setou uma bênção. No final, Deus fala, vai ser bênção. E sabe o mais interessante? O interessante é que um idoso de 75 anos ouviu essa proposta indecente, mas uma proposta indecente daquele que tem domínio e poder sobre todas as coisas. Uma proposta doida, mas daquele que conhece o passado, entende perfeitamente o presente e já enxerga o futuro. Nós estamos falando de Deus. Quando Deus fala, meu amigo, pode ser a coisa mais louca do mundo, você não vai se arrepender. E aí, o Abraão segue o seu caminho. Pega a Sara, bota em cima de um animal, pega os seus animais, pega os seus funcionários e segue viagem. Sem saber o destino físico, mas sabia o destino espiritual. Ele estava indo para o centro da vontade de Deus. O melhor lugar do mundo para se estar é no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus, tem cuidado, tem amor, tem afeto, tem tratamento, tem orientação, tem milagre. Você precisa se desafiar a ouvir a voz de Deus e a viver o que Deus tem para você. Você precisa se desafiar a sair do seu estado de inércia, de letargia, de tranquilidade. E entender que a sua insatisfação não é à toa. É porque Deus tem novos horizontes. E os horizontes de Deus são maravilhosos, são incríveis, são exponenciais. Mas quem está disposto a viver isso? Quem está disposto a viver isso? Conta-se que Monteiro Lobato, ele queria ser pintor, antes de se tornar promotor de justiça. E Monteiro Lobato, então, foi morar no interior de São Paulo. Aliás, na minha cidade, cidade que eu nasci, Taubaté. E a cidade não tinha nada na época. Era uma coisa terrível, um ócio danado. E por conta disso, Monteiro Lobato começou a escrever. E aos 36 anos, ele publicou o seu primeiro livro. Pois é. Um cara que queria ser pintor, se tornou promotor de justiça, vai morar no interior para trabalhar. É tanto ócio que ele decide fazer uma coisa que lhe dá prazer. E ele escreve. Lança um livro aos 36 anos. E se torna o criador do sítio do Picapau Amarelo. Essa fábula que encantou gerações. Que me encantou. Que tinha o Narizinho, o Pedrinho. Que tinha o Saci Pererê. Que tinha a Tia Anastácia. Que tinha personagens emblemáticos da história infantil do Brasil. Pois é. Se Monteiro Lobato não tivesse se desafiado a viver um novo, nunca teria se tornado o maior escritor infantil da história brasileira. Você precisa se desafiar a viver algo novo, a fazer algo novo. Pergunte pra Deus. Busque Deus. Ele fala. Ele mostra. Siga o que Ele mostrar. Mesmo que com medo. Vai valer a pena. Que Deus te abençoe. Amém. Se você for abençoado por esse vídeo, manda pros seus contatos. Copie o link e manda pros contatos. Me dá um like e faz um comentário aí. Me ajuda a que o algoritmo do YouTube valorize esse vídeo. Um beijo grande e até amanhã. Um beijo grande e até amanhã. Obrigado.